Vamos agora a passar a anunciar as escolhas do público para o Top 5 Misses Portugal 2023, que terão de responder a uma pergunta para seguir em frente na competição. Cada candidata terá 30 segundos e ouvirá um final sonoro no final da mesma. As finalistas realizaram um vídeo de apresentação com as suas ações e projetos sociais e ambientais e 10 vezes que estiveram em votação através do canal do Youtube. A candidata com maior pontuação tem também entrado a direita no Top 5. E a eleita assim, Misses Beleza pelo Bem 2023. E a Misses Beleza pelo Bem 2023 é... A Misses Lisboa, Tina Cruz. Está assim a ser provada. Querida Clara, 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 Clara. Querida Clara! A caixa da nossa querida Misses Lisboa, Podia-te, por favor, que... Deses corretamente. Muito obrigada. Uma salva de palmas para ela também. Muitos parabéns. Estás assim no Top 5. Podes vir agora responder a uma pergunta. A sua pergunta é... Como poderão as mulheres lidar com as críticas à sua aparência física? Boa noite. Obrigada pela pergunta. As mulheres têm que lidar com as suas críticas... Tudo bem. Muito obrigado. Desculpa. As mulheres têm que aceitar seu corpo, sua classe social, independente da classe social que venha, que ela venha... Tudo bem. Uma salva de palmas para ela.